Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um depósito de produtos recicláveis pegou fogo hoje no Coroado, zona leste da capital. Não houve feridos. O incêndio começou na parte da frente do depósito desta empresa de reciclagem. O trabalho do corpo de bombeiros iniciou por volta das nove e meia da manhã. O incêndio foi controlado, mas a fumaça logo se espalhou. Esquenta muito, não tem como você ventilar muito. Aí termina o que? Termina alimentando a chama, o calor que fica nesses locais confinados. Dois carros do corpo de bombeiros foram usados, mas ainda foi necessário o apoio de um carro-pipa. A área foi isolada e uma parede precisou ser quebrada para o trabalho de rescaldo. Peritos vão analisar a área e um laudo que deve ser divulgado daqui a 30 dias vai apontar a causa do incêndio. 25 casos de zika vírus foram confirmados aqui no estado. Sete deles em grávidas. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. É isso mesmo, Marcela. O boletim epidemiológico da Censa e Suzã confirmou que Manaus tem 25 casos confirmados de zika vírus. Sete são gestantes, outras 201 pessoas aguardam o resultado dos exames para a confirmação da doença, incluindo outras 21 grávidas. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha todos os casos confirmados e os que ainda são suspeitos para evitar uma epidemia da doença, principalmente em grávidas. Nós estamos fazendo o acompanhamento dessas gestantes nas unidades de saúde, inclusive também no concepto, a criança é avaliada mensalmente através da ultrassonografia. A execução desse exame a nível local, através do laboratório de saúde pública, ela acontecerá depois do dia 12 de fevereiro, quando realmente está previsto a chegada dos insumos que está sendo enviado pelo Ministério da Saúde. E a partir daí nós vamos ter exatamente a possibilidade de fazer esses exames no nosso laboratório. Então a demora realmente, a demora mínima em torno de 72 horas. Ações contra o Zika vírus estão sendo intensificadas aqui na capital e em todo o Amazonas para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Os atendimentos médicos nas unidades básicas que apresentarem suspeitas da doença também são prioridades. Agora, em relação ao tratamento das pessoas infectadas, ficou definido que o Centro Especializado de Reabilitação na Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, vai ser referência no atendimento, principalmente em bebês com microcefalia. O Detran Amazonas endurece a fiscalização da lei seca, imobiliza socorristas e taxistas no combate a embriaguez ao volante no Carnaval. Uma garrafa gigante chama a atenção de quem passa. Dentro dela, um carro que se envolveu em um acidente com vítima. O que isso quer dizer? Que bebida e direção não combinam. No ano passado, 11 pessoas morreram em acidentes de trânsito durante o Carnaval, só aqui em Manaus. O objetivo do Detran é diminuir esse número. Por isso, o serviço Disque Pilec será reativado. Ele é gratuito. Começou a funcionar hoje e vai até a quarta-feira da próxima semana. O Disque Pilec serve para pessoas que beberem além da conta, mas os trotes preocupam. Dez chamadas que tinham, oito eram trotes. Então nós queremos que as pessoas se conscientizem que esse serviço é um serviço para quem está precisando. São 12 socorristas do SAMU que irão aproveitar os seus dias de folga no SAMU para prestar esse serviço voluntário para a sociedade. Pessoas que ao verem o carro caracterizado, chamam e têm medo de ser mutado. Outros que tentam fugir, caem e se machucam. Então como a gente trabalha nesse meio, a gente já socorre, já leva para o SPA, em seguida vai deixá-lo em casa. E a gente aproveita para fazer uma educação com os familiares. O DETRAN fez também uma parceria com quatro empresas de rádio táxi. Os taxistas foram orientados a atender os foliões. E olha, a corrida pode ter um desconto de até 20%. Pela lei é proibido se dar desconto em tarifa pública. Mas eles todos, porque como é uma campanha social, eles estão sim, se propuseram sim, a negociar sempre essa corrida de táxi. No bem de quê? De se preservar vidas. Mas para quem ainda insistir em dirigir embriagado, não vai ter moleza. É que as operações de lei seca serão intensificadas. Nós vamos fazer blitz da lei seca 24 horas. Nós estaremos aí entre DETRAN e o batalhão de trânsito da Polícia Militar. 150 pessoas envolvidas nessas ações. Até a quarta-feira de cinzas. Quem for pego dirigindo com um teor alcoólico maior que 0,34 no sangue, vai ser preso em flagrante, terá o carro apreendido, ficará um ano sem habilitação e vai pagar multa de R$ 1.915. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.